Um forte temporal que caiu ontem, dia 15, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, provocou o deslizamento de terra, deixando vários mortos e soterrados. A cena é chocante, parece um tsunami. E esta foto mostra o que é o homem no mundo, frágil. Até o momento em que eu gravei este vídeo aqui, as mortes chegavam já a 34. O cenário de destruição é tão horrível que o governador do Rio de Janeiro descreveu assim a tragédia. Cenas de guerra com carros pendurados em poste. E obviamente, toda vez que tragédias assim acontecem, surgem os questionamentos. Cadê Deus? Onde está Deus nas tragédias? Por que Deus permitiu isso? Se Deus existe, por que isso acontece? Alguns cristãos dizem que não sabem explicar, mas a explicação cristã para isso é muito simples. Que o salário do pecado e a morte atingiu a todos nós. Em Gênesis, Deus disse que se Adão pecasse, ele iria morrer e toda a sua descendência. Ele comeu do fruto e Deus disse que a partir dali, a terra iria produzir cardos e abrolhos. Ou seja, câncer e tumores, tempestades e furacões, tromba d'água e deslizamento de terra. Passariam a ocorrer na natureza e seriam fatos corriqueiros. Paulo em Romanos diz que a natureza está sujeita à corrupção. Não por conta dela mesma, não por sua própria culpa, mas por conta do pecado humano. Ou seja, no mundo que Deus criou para o homem, não havia trombas d'água, nem deslizamento de terra, nem cardos ou abrolhos. Lá, o ferro não feria e a água não afogava. Todas essas desgraças que vemos hoje são exclusivamente por conta do abandono do homem em relação ao seu Criador. Lá em Apocalipse, um anjo toca sete trombetas. Cada trombeta tocada resulta em alguma espécie de tragédia na natureza. O anjo toca e uma grande montanha ardendo em chamas cai no mar. Levando à morte uma terça parte da vida marinha e destruindo um terço das embarcações. Outro anjo, o anjo toca novamente a trombeta e uma grande estrela cai sobre os rios, sobre a água doce. E as águas se tornam em absinto. E assim, muitos, muitos homens acabam morrendo por conta dessa água que se tornou amarga. Ou seja, o que Apocalipse está dizendo é que todas essas calamidades significam que Deus está chamando o homem ao arrependimento. Por isso, a ideia aqui, o uso da trombeta. A trombeta era usada para chamar o povo, por exemplo, para uma reunião solene, para convocar o povo para uma batalha. Já que naquela época não tinha zap. Associar a trombeta ao juízo de Deus sobre a natureza é dizer, diante de cada calamidade, diante da fúria da natureza que ceifa inúmeras vidas, Deus está clamando, chamando o seu povo. Arrependa-se. Buscai a Deus enquanto se pode achar. No evangelho, nós vemos os discípulos questionando Jesus sobre a torre de Siloé, que havia caído sobre algumas pessoas e matado 18 habitantes de Jerusalém. Os discípulos não criam que era apenas força da natureza, do acaso. Eles entendiam que aquilo tinha a ver com Deus. Afinal, se nenhum pardal cai sem o consentimento de Deus, nenhum fio de cabelo de nossa cabeça cai, mostrando assim que Deus controla a vida humana nos mínimos detalhes. Ou seja, diante de tudo isso, os discípulos sabiam que a vida humana, que o homem não morre sem a permissão de Deus, sem o consentimento de Deus. Mas os discípulos erraram ao pensar que os 18 homens mortos eram piores do que o restante de Jerusalém. Jesus então coloca as coisas na perspectiva correta. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, cada tragédia é um sinal para que todos nós venhamos a nos arrepender. Ou, como diria Paul Halsham, cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar com Deus. A Escritura declara, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mas o homem moderno, ele foi anestesiado em relação aos seus pecados. E por isso, ele está cego. Ele não consegue ver o Senhor o corrigindo. O materialismo, o ateísmo levaram o homem a pensar apenas em forças impessoais da natureza. Outro elemento que anestesiou a consciência do homem para perceber os seus pecados foi a pregação moderna, que fala apenas de um Deus de amor, de consolo, que vai realizar todos os seus sonhos, por mais mesquinhos que sejam. Diante de toda essa pregação que amacia a carne, o homem não consegue mais ter percepção de seus pecados. Ele não consegue mais reconhecer que o Senhor está amorosamente o disciplinando. Veja, por exemplo, a história de Davi. Simei veio amaldiçoar o rei Davi, enquanto Davi fugia de seu filho Absalão, que havia se rebelado contra ele. Simei começou a amaldiçoar e tacar pedras em Davi. Nesse momento, o texto bíblico declara que um dos soldados de Davi já estava com a espada armada. Meu rei, o Senhor deseja que eu mate este homem? Davi então retrucou. Que tenho eu contigo? Se Deus enviou Simei para me amaldiçoar, que assim seja. Olha, você nunca, nunca haverá algo nesse sentido em grande parte das igrejas evangélicas deste país. Um homem humildemente se submetendo aos juízos de Deus, aceitando a disciplina divina, dizendo isso aí é o dedo de Deus para que eu me arrependa? Não, não. Pelo contrário. Eles fazem o que o povo de Apocalipse fez diante das catástrofes da natureza. Apocalipse 16, 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Aquelas trombetas lá. E blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos. E nem se arrependeram para lhe dar em glória. Ou seja, cada uma daquelas sete trombetas que trazia juízo sobre a natureza, era Deus esperando que os homens se arrependessem. Deus esperava que por meio de seus juízos efetuados na natureza, os homens se arrependessem de seus pecados. Entretanto, eles se endureceram mais ainda. Olha, sabe, eu sempre tive uma consciência muito clara da morte, mesmo sendo muito jovem. O que não é muito comum, porque quando você é um garoto, você está cheio de vida. Você não fica doente, dificilmente fica doente. Se machuca, dificilmente se machuca. Eu, por exemplo, jogava futebol. Eu me lembro de torcer o pé várias e várias vezes. O pé girava, assim, absurdamente. E eu me levantava e saia andando. E aí, depois de adulto, jogando bola, uma torcidinha de nada, pronto. Seis meses parado com aquele tornozelão lá, parecendo uma couve-flor. Então, assim, é muito difícil que as pessoas mais jovens tenham percepção da morte. Mas eu tinha, por graça de Deus, eu tinha. E eu lembro da primeira vez que eu tive percepção disso. Foi quando eu olhei para minha mãe e eu pensei, meu Deus do céu, minha mãe vai morrer um dia. E como é que vai ser a minha vida? Eu vou morrer também. E eu lembro que eu fiquei apavorado. Mas hoje parece que os homens não têm percepção da morte. Eles acham que são imortais. Com todo o avanço da medicina, com os homens se tornando extremamente materialistas, e muitos deles conquistando tudo o que eles querem, num grande período de prosperidade como nós vivemos hoje. Sim, tem muita gente pobre, mas olha, o mundo já foi muito pior. E nesse período de prosperidade, em que até mendigo tem celular, os homens, eles perdem a percepção de que são frágeis, de que esta vida passa. Eles se tornam surdos para a voz de Deus. E como disse C.S. Lewis, a dor é um megafone de Deus. Que em dias de tragédia, possamos chorar com os que choram, sem nos esquecer que a vida humana é uma neblina, como diz Tiago. Que de manhã, está ali, em frente à sua porta. E logo em seguida, já é levada pelo vento. Em dias assim, devemos chorar com os que choram, ajudar no que podemos, e olhar para nós mesmos. Lembrando que tudo passa, que tudo fica, e que somente uma fé genuína em Jesus Cristo é capaz de vencer a morte. Pois Jesus Cristo prometeu ao seu povo, aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão.